Doutor Zé Luís Gaspar, qual a importância desta Bienal para Amarante? Tem várias dimensões. A primeira é a afirmação plena de um território com um património fantástico, em termos culturais também, mais a mais a importância que tem uma Bienal com aqui os nossos parceiros espanhóis, em que nos permite apresentar o território a um público que muitas vezes só chega ao Porto e depois precisa de conhecer aquilo que são os inquéritos do nosso território e Amarante é um bom exemplo disso. Claro que além de Amarante, obviamente os concelhos vizinhos e depois, obviamente, em termos económicos, para a hotelaria, para a região, é sempre muito importante, até porque estamos a falar de algo já de uma dimensão ibérica, que para nós é um motivo de orgulho, obviamente, enquanto amarantinos, a receber a primeira Bienal Ibérica, património cultural, logo em Amarante. Amarante está a adquirir uma centralidade que é inevitável? Está, sabe, e faz sentido que adquire essa centralidade, primeiro porque é um território único, fantástico, em termos de património, em termos culturais, em termos ambientais, em termos de centralidade e, portanto, faz sentido que alguns eventos como este e como outros que irão ocorrer, por exemplo, para o ano também, em que vamos ter cá o Congresso Mundial do Termalismo, faz sentido que nós nos posicionemos a esse nível. Claro que temos de ter algum cuidado, temos de continuar a fazer investimento para melhorar o nosso território, para melhorar, obviamente, algumas questões que precisam ser melhoradas, mas que eu acredito que Amarante, pouco a pouco, se vá consolidando nessa posição e, pelo menos, acredito que no futuro Amarante possa ser um território que cada vez vai marcar mais presença ainda em termos internacionais. Obrigado. 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 Obrigado.